E pra você que não veio aqui e queria saber como que é a experiência de estar aqui no The Town ou pra você que veio e já tá com saudade, tá afim de relembrar que o The Town assiste o vídeo aí comigo Fala galera, Emerson viajante do canal Eu Viajando Com Você estou aqui no The Town 2023 uma versão do Rock in Rio em São Paulo, né, eles deram o nome de The Town e se você não teve a oportunidade de vir aqui no The Town e queria ver como que é a experiência mesmo porque todo mundo fala das dicas, que tem perrengue aqui, perrengue ali mas eu vou mostrar pra vocês a experiência então pra você que não pôde vir aqui, eu vou mostrar a experiência e pra você que veio e tá querendo relembrar, sentir, relembrar essa vibe aqui, ó então fica no vídeo aí comigo E galera, tudo bem que são 5 horas da tarde, eu perdi o show da Pitch, mas foi super tranquilo não demorei, não peguei nenhuma fila aqui pra fazer a revista e a revista com mochila bem-vindos não sei vocês galera, mas passa na primeira revista, já entra a revista e é onde a gente mostra o ingresso já ouvindo a musiquinha, já vai visitando aquela alegria, já vem aquele sentimento e estamos aqui do lado de dentro agora, o The Town foi tudo super rapidíssimo, a galera aqui participando dos vídeos tudo muito rápido e olha só e ali ó, o palco de eletrônico já é bem longe mesmo, ali tá o palco principal bora ó, ali ó, tá o palco de eletrônico aqui a entrada aqui ó, roda gigante já tá cheio hein olha o estado aqui ó e aqui já temos os primeiros vendedores aqui de Heineken R$18,00 ó se tiver o copo R$15,00 sabe que eu pego o copo? vamos ver, acho que eu vou pegar uma breja aqui já cerveja ó acho que eu devia ter pago primeiro crédito bom, até agora experiência completamente diferente de tudo que todo mundo falou que era difícil de entrar, difícil de chegar consegui uma cerveja já facinho com copo reutilizável que falou que tinha acabado e tô aqui dentro super fácil aqui ó, banheiro sem fila ali ó, coisa do o palco de eletrônico ali ali ó, montanha-russa tem duas montanhas-russa ou uma azul e branca não sei turbodrop roda gigante e aqui ó tirar foto com primeira edição desse The Town que é mais ou menos uma versão Rock'n'Hill de São Paulo eles não usaram Rock'n'Hill em São Paulo usaram The Town eu entrei muito mais fácil consegui fazer tudo mais fácil do que eu vi nos outros vídeos talvez como é de prática nos Rock'n'Hill eu acho que nos shows do Medina ele deve fazer isso primeiro dia sempre é perrengue e ele vai ajustando os outros dias pô Medina, já tem ideia de vários Rock'n'Hill você não precisa fazer o primeiro dia de perrengue né mas beleza então consegui chegar fácil 45, 50 minutos de Uber a partir do metrô Vila Sônia que eu moro já na Zona Sul a partir do trânsito chegando ali do SP Market demorou 20 minutos 25 minutos não foi muito não peguei fila para entrar e vamos ver as distâncias aqui como dizem é muito longe perto da saída aqui da P9 quem não viu meus vídeos assiste os vídeos aí que é sensacional esse palco aqui e aqui temos a montanha-russa com o turbo drop e aí acho que tem que andar para lá para conseguir a galera está na fila aqui para tirar foto também não está muito grande mais uma dica é você tirar do ladinho aqui agora está até mais deixa eu tirar que caralho é essa é só tem que um foda que escura e olha só vamos fazer o caminho aqui ali temos o palco eletrônico que parte aqui da nem sei que parte que a gente está do autódromo mas aqui acho que leva para a reta oposta se eu não me engano chegada da reta oposta e olha só outra parte interessante aqui é você poder pisar em Interlagos eu que adoro o Fórmula 1 nunca vim aqui para Interlagos nunca pisei aqui olha que legal olha como que é a zebra quem imaginava quem imaginava que a zebra era assim tudo cheio de buraco e é uma ladeirona aqui nem parece aqui eu acho que é antes de começar a reta aqui e como o pessoal reclamou tudo na televisão durante a Fórmula 1 não parece ser uma ladeira mas agora aqui subindo parece ser uma ladeira então vamos clube social 3 colorações as ilusas até que não estão tão grandes Market Square ali e aqui o pessoal do café ali 3 corações a pessoa reclama aqui parece um chá feste aí que é esse café Market Square não sei se vai dar tempo a gente entrar lá o que será essas barras aqui sem ideia Market Square eu ouvi falar que a comida não está boa ali assinada por um chefe não sei o que Seara vamos tentar dar um pulinho ali enquanto eu não encontrei ninguém vamos ver esse Market Square como é que é o pessoal falou que o McDonald's está muito rápido o que lá no Rio é Bob's aqui é McDonald's o lanche olha tem uns shopping ice no Blue Moon Badem Badem aqui dentro e aqui chegando na Market Square posso só dar uma filmada só daqui pode claro e aqui é Market Square não vou poder entrar agora porque eu estou bebendo não pode entrar com essa bebida eu estava me perguntando se isso aqui era a fila porque a galera estava aqui mas na verdade aqui não pode entrar com esse copo aqui para a gente ter mais uma visão de tudo aqui então bora continuar o tour aqui McDonald's temos um lugarzinho para sentar aqui e bora e aqui estande da Seara vamos ver o que tem aqui da Seara o que faz esse estande aqui degustador de produtos degustação você pode fazer vídeos ali e degustação de produtos ali e esse aqui será que é aquele famoso palco que caiu o negócio ó aqui teve bandinha também esperar que a galera está aqui vamos ver também ah é um QR code ali para fazer alguma coisa clube social snack mais Heineken temos até bate o delate aqui ó essa fora é galera caminhando aqui olhando realmente o palco de eletrônica ele é muito distante de qualquer outro palco porque eu não cheguei em nenhum palco aqui já passei um monte de estande e ele fica completamente separado de qualquer outra coisa quem adivinha aqui ó parte da pista é essa aqui não parece na corrida que tem tanta subida assim viu quem sabe que parte da pista é essa aqui palco Skyline Factory metal musical palco SP Square Rota 85 Capela aqui stand da Trident tá uma fila maior o que será que faz aqui olha só vamos ver aqui o que temos vamos continuar a subida aqui a subida do Laranjinha provavelmente hein tô certo ou não vocês que manjam aí de Fórmula 1 de Interlagos rota 85 essa rota 85 eu tava lembrando justamente no Rock in Rio ó bem-vindo ao Rock in Rio então provavelmente alguma coisa já fazendo um merchan aqui do Rock in Rio ah temos eu acho que meio que um histórico das edições do Rock in Rio tô vendo 1995 ali Chile beans aqui é onde as pessoas podem casar ó tem gente casando ali tipo o que temos em Las Vegas com Elvis casando a gente aqui ó no Rock in Rio é o Fred Mercury casando aqui ó acabaram de casar aqui ó tem um pessoal falando espanhol ali ó então vamos ver essa rota do Rock in Rio aqui ó 1985 primeira edição do Rock in Rio ah e aqui ó a rota 85 que tava com o logo do Rock in Rio temos acho que a história aqui do Rock in Rio ou as edições do Rock in Rio 1985 foi a primeira edição aquela histórica do Rock in Rio vamos continuar aqui ó ó palquinho rolando um Suze Q aqui um Pre Dance então mencionando Rio de Janeiro é esse evento tem uma ligação realmente muito forte com o Rock in Rio vamos ver em breve o Rock in Rio Lisboa também como é que é tô dando spoiler aqui pra vocês aqui ó propaganda da cidade do Rio de Janeiro CineRota 85 provavelmente deve contar um pouco da história do Rock in Rio exatamente e aqui a gente já tá falando pós-pandemia o evento do ano passado que vocês acompanharam aqui e eles inclusive já faziam referência ao The Town e olha só como que foi o line-up de 85 hein esse line-up foi muito foda tivemos nem Mato Grosso Erasmo Car o TP o Whitesnake Iron Man e o Queen um dia só e aí olha esse último dia que o Whitesnake o Whitesnake o Ozzy Osbourne o Scorpion decidir um dia só meu Deus quem viveu viveu esse Rock in Rio é imbatível esse primeiro Rock in Rio é imbatível em 1985 eu comecei aí no Rock in Opera de 2005 se não me engano foi a primeira edição aí eu fiz 2005 2011 2013 2015 2017 19 22 e aqui estou no The Town agora espero fazer 2023 aqui espero fazer Lisboa também agora aqui as lojinhas vamos ver o preço das camisetas vamos ver cerca de 150 a 180 o preço eu acho que está mais inflacionado ainda do que normalmente olha que legal um morrinho aqui ó deixa todo mundo estar sentado isso é legal em festivais grandes ter isso aqui ó quando não chove né ameaça chover deu uns pingos mas não choveu até agora aqui ó é outro palco tem outra igrejinha aqui ó e que palco é esse aqui enquanto está no intervalo aqui desse palco ah isso não é uma igreja é uma central de serviços aqui ó pra quem precisar e aqui é o palco e aqui é o palco olha que está lá uma galera dançando ali esse é o São Paulo Square e eu acho que não vou conseguir pegar show aqui mas legal esse palco aqui né vocês estão achando e esse aqui ó São Paulo Square não está tendo show agora tem uma galerinha dançando ali e eu acho que não vai dar tempo de eu conseguir show porque eu vou ter que ir lá já pro palco de esse palco e olha só temos uma fina acoteca aqui quem reconhece isso aqui ó mercadão e um teatro municipal aliás galera o Market Square ali ele foi inspirado internamente se vocês notaram tem uma cerveja com mercadão ele foi inspirado justamente com a parte interna do mercadão e temos aqui ó acho que deve ser lojinhas aqui também e o formato olha que legal ele está no formato aliás agora é que eu vi essa igrejinha que eu falei é a Catedral da Sé vocês já tinham notado antes de mim aqui que é a Catedral da Sé que vacila hein olha que da hora isso aqui muito legal essa estrutura aqui e aqui ó teatro municipal até a Estação da Luz na verdade e a Pinacoteca o que temos ali mais banheiro domino mais lojinha ali ó essa lojinha maior estamos chegando aqui nos palcos principais agora hein e estou chegando aqui ó perto dos palcos principais agora e eu vou dar para vir uma muvuca maior aqui ó se eu não me engano está rolando detonautas agora olha o bebedouro aqui ó está bem sossegado aqui pelo menos nessa parte interessante esse é o primeiro festival que eu vejo que tem água para pegar interessante galera eu nunca tinha visto um festival com um bebedouro pô legal a fila da clube social está maior aqui é a que eu acho que deve ganhar comida olha galera aqui ó cara de fome e eu trouxe lanche e aí vocês já reconheceram que parte da cidade de São Paulo é isso aqui e ultimamente eu dei gafi na última ali só errei né mas temos mais coisa ó loja de roupa isso aqui acho que é batata frita açougue deve ter carne ali espetinho e aqui é um palco ó também pô mas os palcos são muito perto aqui essa música eu te conheço hein eu vou tirar o fone aqui agora para vazar mais um pouco o som ambiente para vocês aqui não sei o que dizer não sei qual que é isso olha aqui é o palco não sei qual que é isso não sei qual que é isso muito obrigado eu queria mostrar chamar que é o palco e esse é o palco de One o campeonato de Estorucano é um palco de One aqui então vamos aqui no palco de One para assistir um pouco aqui de detonautas e aqui é a roda gigante para quem quiser vir aqui ó tem que chegar está no aplicativo aqui ó quando me engano você tem que estar aqui do lado para funcionar o aplicativo aqui e aí e aí o que falaram o palco era mesmo na ferida pelo menos aqui ó o começo estamos na ferida e aí e aí e aí e aí e aí e aí cheguei no palco de One quase no final do show do detonautas com Vitor Clay de convidado mas quem quiser ver o finalzinho do show coloquei lá o vídeo no eu no show com você e coloquei um videozinho aqui no eu viajando com você e no finalzinho do show do detonautas teve uma mensagem que eu achei legal eu já até postei aqui no eu viajando com você mas eu vou deixar aqui porque eu achei uma mensagem que vale a pena se sua cor seu gênero não importa qual a sua religião Deus é amor se ele não estiver no seu coração nas suas atitudes do dia a dia ele não estará na igreja não estará no padre não estará no pastor não estará em lugar nenhum meu irmão minha irmã isso aqui não é uma pregação isso aqui é uma celebração o detalhe da celebração do amor como a única revolução a única revolução verdadeira sinta as energias positivas invadindo o seu coração a sua alma para que você saia daqui essa noite melhor do que você chegou e agora a gente vai fazer um ato revolucionário porque em tempos de ódio o amor é o único caminho possível para que a gente possa construir pontes e diálogos entre as pessoas ninguém é inimigo de ninguém por pensar diferente numa democracia ninguém portanto agora você vai olhar para o seu lado direito vai olhar para o seu lado esquerdo e num ato de revolução você vai dar um abraço para quem estiver ao seu lado aí agora mesmo que você não conheça a pessoa ao seu lado abraço quem estiver ao seu lado você não estiver em casa abraço quem estiver ao seu lado dentro de casa diga eu te amo para as pessoas que você ama porque a vida passa rápido e a gente esquece de falar eu te amo muitas vezes o amor é a única revolução verdadeira detalhe vamos pra cima acabado o show do Detonados nós vamos ficar aqui entre os dois palcos aqui esse The One e o palco Skyline principal vamos ver o que é esse espaço da Coca-Cola aqui 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 Tem os DJs aqui Tem os DJs aqui Tem os DJs aqui Tem os DJs aqui Estamos esperando no palco Para o Barão Vermelho Embaixo tem os DJs da Coca-Cola Lá atrás Tem o topo eletrônico Aqui está rolando um funk Ali atrás Não dá para ver, mas o palco principal está ali atrás Está rolando o Garbage Estamos aqui No outro palco, eles ficam um de print para o outro Como a gente vai ver Barão Vermelho e Samuel Rosa A gente não foi para o Garbage Falta meia hora Vou ficar mais aqui E galera, a gente acabou não indo para o show Do Garbage que está rolando ali Olha só Aqui atrás é o palco Skyline Cadê o palco? Não estou achando o palco Skyline Está lá atrás Você vê a torrezinha ali Aqui é o palco Skyline E aqui é o palco The One Que é onde vai rolar Barão Vermelho Onde rolou Detonautas A gente acabou ficando aqui direto Não fomos para o outro palco Mas é um de frente para o outro E aqui é o palco principal Skyline Está no lugar, vai de agora Olha, de frente Temos o palco The One Onde vai rolar Barão Vermelho Daqui da Coca-Cola E vou tentar pegar cerveja aqui E eu estou descobrindo que é mais fácil Pegar cerveja aqui Quase não tem fila Do que pegar os carinhas aqui Que estão acabando E como podem ver Super susta Demorou nada Não tem nada de fila Inclusive tem caixa ali Dá para comprar ali E bora voltar ali Para o nosso ponto Onde a gente vai assistir o show do Barão Olha o The One Ali o palco Principal ali E depois a gente volta E fica lá E não sai mais ali E está gostando do vídeo até aqui Já deixa esse like para mim aí E de repente Depois do show do Garbage Antes do show do Barão Vermelho Começou uns fogos E eu achei os fogos mais legais Que o do Rock in Rio Porque além de estar ali Atrás do palco Ele se estendia ali Por toda a pista E vai começar o show do Barão Vermelho Eu vou deixar a abertura aqui Para vocês verem Mas quem quiser Assiste depois No Eu No Show Com Você Que eu vou colocar os vídeos lá Qual é a grande característica do Rock de vocês? Cada ano de Rock Vale por 100 anos O Barão já tem vários séculos Muito de horas se baixo Mas eu acho que Esse percurso tão duro A gente conseguiu construir Uma coisa tão só E ainda assim E a música também Eu vou falar que esse show do Barão Vermelho Me surpreendeu bastante Então se você curte ali Ou você curte mais ou menos Dá uma olhada depois no vídeo Que você vai curtir Ah, e se você não deixou aquele like Já deixa esse like aí E se você não é inscrito E gosta desse tipo de conteúdo De evento De viagens Dá umas piadas no meu conteúdo Se você gostar Se inscreve no canal aí Ah, e mais uma curiosidade Você sabia que o vocalista Não é o Frejá? E eu assisti meio o show Achando que era ele ainda E acabar o show do Barão Hora de ir num banheiro E já se posicionar No palco Skyline No show do Foo Fighters Foi um perrengue nesse palco Que ficava no meio Dos dois palcos Mas beleza Tava rolando o show Do Yeah Yeah Years Depois ia ter um outro show No palco The One Mas exatamente O ideal é você chegar Antes de acabar O último show Do palco que você quer ficar E essa parte Fica no meio Entre os dois palcos Agora tá tranquilo Mas na hora que acabou o show Ficou uma buvuca Um empurra e empurra De pessoas querendo entrar Pessoas querendo sair Isso tá muito pior Que no Rock in Rio Não sei se é proposital Pra vender mais camarote Mas o fato é Que formou um funil E fica um empurra e empurra De pessoas querendo entrar E pessoas querendo sair E uma tática Que sempre eu uso em show É de ir pelas laterais Não pelo meio Pra chegar mais perto Mais perto do palco ali Você vai vindo pela lateral Olha como é mais sossegado Do que você ir pelo meio Aqui ainda tem muita gente sentada Mas se tiver mais pro meio ali As laterais E depois você pega Ah, não vai querer ir pela lateral? É mais fácil você pegar E andar de lateral Da lateral pro meio Do que você tentar E de trás Pra frente pro meio Nossa, e no meio do caminho A gente tinha um stand Do TikTok Lugarzinho ruim Pra ter um stand E olha até onde Eu consegui chegar Com essa tática De ir pela lateral Lógico que não vou assistir O show daí Agora eu trabalho É ir pro meio Voltando Do que você tentar Ir lá de trás E chegar aí na frente E a parte inusitada da noite Tinha um banheiro aí do lado E olha só Galera, eu vim no banheiro aqui Olha o que eu encontrei aqui Baby Grow Baby Grow Aqui no banheiro E aí, o que você acha? É original ou não? Eu postei esse vídeo E deu o que nunca falar, viu? Mas bora aqui Olha onde eu fiquei no palco Consegui voltar um pouquinho Mais pra dentro E como eu disse Tinha que acabar o show Da I.I.E. Years Tinha o outro show No outro palco E depois começava o Foo Fighters Ou seja, esperei mais Umas duas horas aí Não tem lanche grátis também Mas Acho que eu consegui assistir O show de um bom lugar O que você acha? E eu vou colocar um pouquinho Aqui no começo do show A gravação não tá muito boa Mas dá pra sentir Talvez Como que é a vibe A energia De tá aí Na frente Não tava bem no meio Tava meio na lateral Mas qual que é a vibe Um pouco mais pra frente De um show Foo Fighters Move it around, shake it around, move that shit, do it right now, right now, I'm gonna see it, I like it, that's fucking beautiful, I like it like that. Move it around, 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 move it around. E pra quem quiser ver todas as gravações do Foo Fighters, eu coloquei lá no Eu no Show com Você, meu novo canal aí, que eu coloco todas as gravações de música. Vamos continuar aqui a nossa experiência, o fogo de artifício, agora sim esse é o final, olha só que legal, porque ele pega a pista inteira e não só atrás do palco. E pra sair dessa região da pista é outro perrengue, acabei não filmando porque forma um funil, como eu falei, então demora bastante pra sair daí. E o mais curioso, começaram a anunciar nos alto-falantes pra galera, quem quisesse, que o palco New Dance Order tava aberto até as 2 da manhã. Só que já era uma e meia da manhã, o grande desafio era como chegar lá, aliás, como sair dessa pista em menos de meia hora. Enfim, mas como ele ficava perto da P9, que era a saída pra quem ia de Uber, eu acabei esquecendo meu bilhete. Gente, minha ideia era, embora de trem, aliás, de expressão não, mas de trem, tinha que sair pela P2, mas eu esqueci meu bilhete único e não sabia se tinha bilheteria aberta. Então eu acabei indo pra P9 mesmo, aproveitei pra ver se dava tempo de pegar o palco de eletrônico. Infelizmente, o palco principal é muito longe do palco de eletrônico. Acabou o show 1 e meia e falaram que fica aberto só até as 2, ou seja, é muito menos do que o horário do Rock in Rio. Não sei se vai ficar legal a gravação com esse celular aqui, que acabou a bateria do meu celular principal. O carregador parou de carregar, mas vamos tentar, né? Vamos ver o que eu consigo ver aqui. E eu acho que até pra evitar a aglomeração na saída, eles deixaram o palco, acho que até aliviar um pouco a parte de fora. Então ficou aberto até as 2h45 esse palco. Se você quiser ver mais também desse palco, eu vou colocar no Eu No Show Com Você, no New Dance Order. Já tem vídeo ali do Rock in Rio, mas eu vou colocar esse também do The Town. E não esquece de deixar aquele like lá e aqui nesse vídeo aqui, vou encerrando aqui a minha experiência no The Town. Espero ter trazido essa imersão pra quem não foi e queria conhecer, saber como é que é. E pra quem foi, relembrar. Então se você gostou, deixa aquele like, compartilha aí com seus amigos que foram ou que não foram. E se você é novo no canal, se inscreve aí e se inscreve lá no Eu No Show Com Você. Que eu vou postar todas as gravações desse meu show, do show do Barão, do final do show do Detonautas e muitos outros shows aí que tem por vir. Aqui no Viajando Com Você também tem bastante shows, mas a partir de agora eu estou separando e colocando a maior parte dos shows, os shows completos lá no Eu No Show Com Você. Beleza, galera? Então até a próxima. Falou! Se inscrevam! Se inscrevam! Se inscrevam! Se inscrevam! Espere, gente! Se inscrevam! Se inscrevam! Se inscrevam! Para mais Bildas!